A Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2022. Ao todo, 6 bilhões e 300 milhões de reais foram liberados para mais de 4 milhões e 200 mil contribuintes. Neste lote, a prioridade foi para idosos, pessoas com deficiência, professores e para quem entregou a declaração até o dia 19 de março.